Música Olá, está começando o SB Notícias Especial, o primeiro jornal visual da Bahia. As principais informações da semana em Vitória da Conquista e Região, você assiste a partir de agora. Música A Secretaria de Educação Municipal está oferecendo um curso de planejamento para professores da educação infantil. O objetivo é transformar a Vitória da Conquista em referência nesse tipo de ensino. Música Transformar a Vitória da Conquista em uma referência nacional na educação infantil. Essa é uma das metas do Programa de Formação Continuada organizado pela Secretaria de Educação do município. Aqui o planejamento abrange todas as atividades que serão disponibilizadas na sala de aula. É acompanhar o professor em todas as etapas, né? E a gente está assim, mais perto dele. Porque hoje são entregues, todo mês quando tem a formação, são entregues a eles o que a gente chama de mapa de atividades. Então é um planejamento em que ele tem tudo o que ele vai trabalhar durante esse mês até o retorno dele. Roseli é professora da educação infantil. Ela leciona para alunos de três anos. A participação no curso trouxe novas experiências. Hoje ela se sente mais preparada para lidar com os alunos, além de trocar experiências com os professores. Novidades são muitas, né? Aí, nesse contexto mais educação infantil, como eles estão buscando mais a prática, que a gente não trabalha muito com teoria, com caderno, aí é muito lúdico, muita brincadeira. Então aqui é um momento que a gente troca experiência com os colegas, aprende coisas novas. A minha fala sai daqui com uma formação mais, uma bagagem mais completa para trabalhar com eles na sala. A Adriana também é professora. Ela participou da oficina direcionada para alunos de quatro anos. No curso, ela pôde conhecer melhor as limitações das crianças dessa idade e aplicar na prática da sala de aula os conhecimentos aqui aprendidos. Cada um vai, na verdade, respeitando cada faixa etária da criança. No caso, eu trabalho com crianças de quatro anos, envolvendo o desenvolvimento delas, o que elas necessitam, qual a prioridade naquela faixa etária, né? Agora a lei está em cima em relação a ser, a partir dos quatro anos, é importante, né? Educação infantil já é algo obrigatório. Então a gente está sempre se aperfeiçoando através dessas oficinas de formação para poder estar tendo o melhor resultado para com as nossas crianças. Mais de 240 professores estão participando dessas atividades complementares. O curso é mensal e até uma especialização sobre educação infantil já está sendo estudada. Eu falei para elas que eu precisava de alguém que fosse multiplicador na rede depois, né? Então que eu estava disposta, já tinha conversado com o pessoal da secretaria, com o pessoal do governo, de montar um curso de especialização em educação infantil, principalmente na formação do professor Pejetiano. E aí passei uma lista pensando em conseguir umas 30 e mais de 90% aderiam. Agora nós estamos montando esse curso para o início do próximo ano. E o programa já vem dando frutos. Na avaliação que é feita todo mês, o resultado é positivo. Conseguimos encantar o professor. Hoje eu acho que o professor está encantado. Ele hoje quer mais, ele hoje quer que a gente consiga chegar àquela meta que, desde o início eu falava com eles, mas digo a eles que eu estou aposentando, que a meta tem que ser nessa gestão da agora, né? Então que a gente tenha, assim, uma meta de transformar a conquista numa referência em educação infantil. A quarta Conferência Municipal de Cultura, realizada em Vitória da Conquista, discutiu a implementação do Sistema Municipal de Cultura e a cultura no município, produção simbólica, cidadania e desenvolvimento. No último sábado, ocorreu a quarta Conferência Municipal de Cultura de Vitória da Conquista. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de viabilizar o diálogo entre a administração municipal e sociedade civil acerca do cenário cultural da cidade. Essa quarta Conferência segue o eixo temático da Conferência Nacional de Cultura Estadual, que é política de Estado para a cultura, com foco na implantação do Sistema Municipal de Cultura. Então, esse é o foco principal, onde a comunidade artística, os interessados em cultura, vão discutir os diversos temas, aquilo que o município já realiza e aquilo que pode ser agregado a um futuro Sistema Municipal de Cultura. Ou seja, implementar em lei municipal, virar uma política de Estado, todas aquelas ações permanentes e consistentes que a gente entende para a consolidação da cultura no município. Além do secretário, outros representantes de diversos segmentos marcaram presença. O coordenador do Centro de Cultura destacou a importância da discussão da promoção da cultura. É muito importante ter, como está acontecendo em toda a Bahia, na verdade, em todo o Brasil, essas discussões, para que se possa criar, na verdade, o que não se tem e o que se tem melhorar e o que não pode ser feito, continuando sendo feito, encerrar. Então, na verdade, essa proposta, ela nasce para que seja melhorado todo o propósito de cultura na cidade. O tema do encontro deste ano foi Uma Política de Estado para a Cultura. Desafios do Sistema Municipal de Cultura. Essa produtora achou válida essa discussão, pois entre os grandes desafios encontrados, o principal é o acesso da população às políticas de desenvolvimento cultural. Hoje, Conquista é uma cidade muito aberta em relação a esse campo cultural. Mas ainda falta a questão do acesso, a acessibilidade das pessoas estarem participando em relação à cultura, como são todas as vertentes, seja música, dança, teatro, artes plásticas. E também tem a questão de consolidar mais nesse sentido, não ficar algo só restrito a um determinado grupo, ter um acesso realmente a todas as pessoas que têm interesse pela cultura. Depois desse encontro municipal, serão feitos outros três. O último será o nacional. Cada grupo vai discutir a mesma temática, mas eles estão separados por linguagem para exatamente atender aos interesses das suas respectivas linguagens. Quem é de teatro, certamente, vai defender proposições para o teatro. Quem é de música, quem é de artes plásticas, quem é de cinema, quem é estudante, educador, arte educador. Então, essa que é a ideia de dividir em cinco grupos para que fluia, venha a ter uma fluição de propostas e depois haja uma convergência entre esses cinco grupos. O evento contou ainda com a eleição de delegados da sociedade civil para as conferências territorial e estadual. A presença da comunidade é importante, pois levará à discussão dos desafios da cultura do município para os próximos encontros. Dentro da área de teatro que é a que eu atuo, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é a formação. Eu acho que ainda precisa ter, em Vitória da Conquista, um investimento muito grande na formação de plateias. Então, eu acho que agora chegou a hora do município parar de investir só em eventos. O município precisa acordar e realmente tomar posse de que a arte transforma, né, e transforma muito bem e tem que ir para a periferia e oferecer atividades realmente culturais de continuidade. Não adianta fazer uma atividade e amanhã não tem mais, não é? É uma atividade com continuidade porque essa transforma. E a seguir, o consumidor vai poder se inscrever em cadastro que oferece benefícios para os bons pagadores. Nós voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho